Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. Esmalte só um ou outro, mas dá pra levar. Eu consegui até 15 membros. Dá pra fazer um álbum bom. Então nós desejamos uma boa sorte pro pessoal da banda. É, uma banda que já tem uma tradição. A tradição vai passando de pai pra filho? Você foi do seu pai, né? Quem é a pessoa que já veio de pai pra filho aqui? Isso acontece em alguns casos. Você tem alguns colegas. O Wilson aqui é subindo desde aqui. O Wilson aqui é? Domic. Aí você já é descendente, quer dizer... É na família, que gosta da música e ao mesmo tempo gosta disso. Sempre a Polícia Militar. Nós temos aí esse grande detalhe. É importante que os músicos fazem aquela parte gostosa, a mais sensível de toda a corporação, que é a parte da banda, o cartão de visitas, aquilo que diz o social junto a um comando da nação. Não é muito mais. Nós estamos aqui com a banda militar da Capitão de Sérgio. Senhores e senhores, convido a todos os presentes para de pé e, em posição de respeito, convido o juíno nacional brasileiro e também o ato do juíno nacional brasileiro, que será encertado pela banda de música da Polícia Militar do Estado de Ceará, sobre a agência do subterreito de Castro. Aplausos. 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 Abertura Abertura Programa Talento em Foco Do Brasil para o Mundo Programa Talento em Foco Acesse o site www.youtube.com barra queque karaokê